Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o André Nascimento e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como eu faço para pagar somente R$ 70 na assinatura do Grand Cursos Online ilimitada 6.0. E fica até o final do vídeo que eu também vou te mostrar como você pode estar pagando uma pequena fraçãozinha ao assinar o Focus Concursos, Thinkless, o Descomplica, o Grand Cursos Online, além de serviços como Netflix, Spotify, Canva Pro. Olha só pessoal, já aqui na minha tela, no site do Grand Cursos Online, vocês podem ver a assinatura ilimitada 7.0, ela está custando, deixa eu ver, 12 vezes de R$ 99,90, então isso dá quase R$ 1.200 por ano que você vai estar gastando na assinatura Pro. Vou abrir aqui para vocês a minha barra de usuário e atualmente eu só pago R$ 77 por mês, tá bom? Para vocês que já tentaram fazer alguma assinatura no Grand Cursos, vocês têm que pagar o valor de R$ 1.200, salvo engano, à vista, no cartão de vocês, parcelado em até 12 vezes, tá bom? Então como tem muito estudante que não tem esse limite disponível, ou essa renda para pagar todo mês, eu indico 100% esse site chamado Cotas. Olha só, nesse site aqui, eu só pago R$ 77 por mês na assinatura Grand Cursos 6.0, ilimitada. Eu tenho acesso a todos os cursos, simulados, questões, gerenciamento de estudos, tudo que o Grand Cursos oferece por apenas esse valor, tá bom pessoal? E tudo que você vai precisar fazer é só se cadastrar aqui nesse site, que está no primeiro link da descrição, chamado Cotas, tá bom? Nesse site aqui, você pode descobrir, nesse site aqui, você pode acessar. Olha só, hoje eu estou num grupo de Grand Cursos, em que eu pago R$ 77,00, e tem o meu grupo da Netflix, tá bom pessoal? E como eu tenho a assinatura Pro, são quatro telas e eu só uso três, eu disponibilizei aqui o plano Pro da Netflix por apenas R$ 16,48, e já tem um usuário ativo. Ele também te dá a disponibilidade de você acessar, por exemplo, Focos Concursos, olha só, R$ 32,00, Grand Cursos Online. Nós temos aqui Alura, todos os cursos da Alura. Tem até o Canva Pro, para vocês que gostam de fazer design, por apenas R$ 9,00 por mês. Tem o Disney Plus, Focos Concursos, Grand Cursos, tem Descomplica também. Olha só, para entrar é muito simples. Após você se cadastrar, você vem aqui, pesquisa o seu curso, o que você está procurando, e aí você clicou em cima do cursinho que você está procurando, tem a opção de você participar de um curso. Olha só, o administrador dessa sala é o Igor. Então, a gente tem que fazer basicamente o seguinte, selecionar quantas cotas você deseja, nesse caso aqui eu estou fazendo com o Descomplica, e você vai clicar em Participar. Tá bom, pessoal? A primeira assinatura, só isso que eu achei um pouquinho chato, mas depois que eu disponibilizei a minha Netflix, eu achei até justo, para não levar calote. Tá bom? Então, eles cobram uma calção no valor da mensalidade, de um mês de mensalidade. Então, se algum dia vocês forem cancelar, eu recomendo que cancele um mês antes, porque vocês têm direito a mais um mês. Então, o total da inscrição, da primeira inscrição, no caso do Descomplica, vai ser R$ 22,44. Vai ser debitado do seu cartão de crédito ou de débito. Além disso, ele também tem a opção de música, e aqui ele vai ter o Disney Pro, o Tidol, ou Tidal, não sei como pronuncia. Não estou achando... Olha, assinatura do Spotify. Já estava achando estranho não ter a assinatura do Spotify aqui. Tem muito Spotify. Olha só, leitura. Tem a Folha de São Paulo, tem Suno, o Book, Exame Digital. Esse aqui eu nem conheço, The Atlantic. Escritório. Tem toda uma gama de opções para vocês assinarem, tudo isso pagando uma pequena taxa. Ou seja, vamos voltar lá para o Gran Cursos. Gran Cursos Online. A assinatura ilimitada do Gran Cursos, ou seja, aqui nessa assinatura do Gran Cursos, vão ser basicamente quatro pessoas pagando a mesma assinatura. Mas André, será que não dá confusão de bagunçar minhas aulas, fulano ou ciclano, tentar acessar minhas aulas? Cara, eu te digo que não. Olha só, a minha tela, tem aqui os cursos que eu estou fazendo, Direito Penal com Érico Palazzo, muito bom, já fiz 5% desse curso, e tem preparação total para a primeira fase da UAB. E até o momento, ninguém acessou a minha aba. Olha só, aqui eu tenho a minha assinatura, não tem a opção de eu entrar no acesso dos outros assinantes. Por isso que eu recomendo muito para vocês. Você vai entrar somente com seu e-mail e sua senha, e acabou por ali, não tem como você acessar porque os seus companheiros estão assistindo. O mesmo vale para a Netflix e para os outros serviços de stream. Então pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esquece de se inscrever aqui no canal para mais dicas sobre estudo ou dicas de Direito. Não esquece de me seguir também lá no Instagram, porque eu estou sempre postando algumas dicas como essas, tá bom? Como usar, por exemplo, o Braille totalmente de graça, burlando uma pequena parte do sistemazinho dele, tá bom? Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo conteúdo aqui no YouTube.